Música Passando Não dá ta me deixar atrás É a nova f tons Não dá ta me deixar atrás É a nova f podemos Nando tá me deixar atrás É a nova f 밥 Mano pra me deixe, me mandaram bat, me mandaram dala Tava faticado, tava bem quebrado, vixe, vixe Um pastor me ligou, tô fi com cuxa, tô fi com lira Isso é dum gata, tá pra partir clano Manos me perdoam, gostam de ir baixe Pra mandar a guita, 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 guita Tá andando a mexer atrás, tá andando a mexer atrás Tá andando a mexer atrás, tá andando a mexer atrás É a nova verde, mano É o fruto, meu flam Levo aceito e com muito respeito, sou fruto proibido e bato no bem Deixo esse gueto, parece um deserto Também rabudas, eu meto direito Venga e me cola, mas não é batente Curti da tropa, mas não colabora Armada em santa, mas dorme na festa É Sanzi, já quer partir perna Batzoni, é Guarawancas É inquieto, é só la jima, Guarawancas Tezuka, ele é a muê Cuide, cuide Tá andando a mexer atrás, tá andando a mexer atrás É a nova verde, mano É a nova verde, mano Esgiri 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 Tandaste mis yetrai Tandaste mis yetrai Tandaste mis yetrai Tanda-tanda-me se atrai